Ela é minha gata, minha mulher Pra piorar minha situação Se fosse mulher veia, dava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração Se fosse mulher veia, dava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não E a mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Mentir, mentir Te uso quando eu fico admirado É um tarea pro meu caminhão Se fosse mulher veia, dava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração Se fosse mulher veia, dava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não Não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não O meu punhado já me avisou Que seu demônio ele vai me entregar A minha sobra me unitou Isso na dança do é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Fingi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mais um calor Falei, ela não quis ouvir Fingi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mais um calor Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Vai subir na dor em cima de mim Enfim, enfim Andava por cima uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher veia, dava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração Se fosse mulher veia, dava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não Não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não E a mulher me perguntou até Qual é, qual é Ela responde que não tô nem aí Mentir, mentir De vez em quando eu fico admirado Eu daria pro meu caminhão Se fosse mulher veia, dava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração Se fosse mulher veia, dava tudo certo Mulher bonita, mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não Não pego, eu pego, não pego, não O meu cunhado já me avisou Que seu demônio, ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não deu sentido, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca Mas no calor Oh Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca Mas no calor Não pego, eu pego, não pego, não pego Não pego, eu pego, não pego, não pego, não pego Não pego, não pego, não pego, não pego Não pego, não pego, não pego, não pego 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 Não pego, eu pego, não pego, não pego, não pego, não pego Não pego Não pego, não pego Não pego